E aí meus fi, vamos começar agora uma análise de um aparelho que me surpreendeu muito, com certeza um dos melhores aparelhos que eu experimentei esse ano Vamos falar do Huawei P10 Plus, um dos smartphones com as melhores câmeras do ano Meu, você vai se impressionar E se você tiver afim do Huawei P10 Plus e do Huawei P10, que também é um excelente aparelho e custa menos Vou deixar o link na descrição aí com os melhores preços, se rolar o cupom de desconto eu vou deixar aí também Cara, vamos pro review O P10 Plus é um aparelho muito bonito, elegante, de estilo meio clássico, sabe? É um aparelho que é muito legal ter na mão Ele é um aparelho realmente muito bonito, com uma pegada muito boa Do lado esquerdo dele temos o botão de ligar e os botões de volume Do outro lado aqui a gaveta pro chip É uma gaveta híbrida, ou você usa um cartão de memória com um chip nano SIM Ou dois chips nano SIM Na parte de baixo temos seu alto-falante, USB tipo C e pasmem Entrada pro fone de ouvido, cara, que louco isso aqui Na parte de cima temos seu microfone e seu infravermelho Pra você ficar aprontando suas travessuras aí Nas lojas e ficar aloprando as pessoas Vamos parar com isso Na parte de cima temos sua câmera, sensores e alto-falante E ele é som estéreo, viu galera? Sai som por baixo e por cima Isso é muito legal E na parte de baixo, o seu sensor aqui, sensor de impressão digital Seus botões virtuais Mas você pode tirar os botões virtuais também E comandar só por gestos aqui Como os Motorola hoje fazem É um aparelho realmente muito, muito bonito A sua tela é muito bonita É uma tela LTPS e PS LCD Com uma resolução 2560x1440 Aquela resoluçãozinha 2K 540 ppi, é muito ppi E Gorilla Glass 5 É uma tela realmente muito bonita Com cores muito vivas Pra quem gosta de edição, vai gostar dessa tela É uma tela realmente muito boa Um dos pontos fortes do aparelho O legal na tela é que você consegue a temperatura de cor Você muda a temperatura de cor porque mais te agrada E até pra outras opções aqui É que cada olho, cada cérebro interpreta De uma cor mais agradável Então aqui você tem essa opção Na bateria, ele tem uma bateria de 3750 mAh É uma bateria muito boa Com carregamento rápido No uso do dia a dia ali, é uma bateria bacana Eu achei que poderia ser bem melhor Mas não chega a ser uma bateria ruim Mas é uma bateria melhor que Galaxy Note 5, Galaxy S8 iPhone X Só pra vocês terem uma métrica aí A coisa fica legal aqui também É no seu modo de economia Tem o modo ultra Tem alguns modos aqui Você vai usando no dia a dia Você realmente consegue um modo de economia bem legal Sem perder tanto desempenho Pra quem tiver o aparelho aí Pode aprender a fuçar aqui Que é bem bacana No seu hardware, ele realmente é top Ele tem o processador Kirin 960 de 8 núcleos Tem a versão de 6GB de RAM e 4GB de RAM Essa é a versão de 6GB E de memória ele tem 64, 128 e 256GB E cartão de memória ali Expansível até 2TB Realmente é um aparelho top galera Ele vai rodar tudo, tudo que existe na Play Store Em todos os jogos Ele é muito potente Nenhum momento ele engasga É potência bruta Pra quem gosta de máquina Vai gostar desse aparelho aqui Realmente é um aparelho galera Bruto Você usa, usa Ele não engasga Nenhum momento ele engasga Ele é muito fluido Muito rápido Desempenho dele É, top né Hardware top No software É uma das coisas que eu mais gosto aqui no aparelho Ele tá no Android 7.1.2 Será atualizado pro Android 8, Oreo E tem a sua interface AEMUI Ou MI5.1 Que já está ganhando atualização Tem uma interface muito limpa E muito rápida É uma interface que eu gosto bastante Eu achei que só na parte frontal Que ela pode dar uma melhorada Faltar alguns recursos ali Mas enfim Coloque um launcher galera Use um launcher aqui E seja feliz Pra quem gosta dos botões virtuais Uma coisa que eu tô gostando muito É aqui ó O modo uma mão É uma coisa que eu uso muito Tô viciado nesse modo uma mão aqui galera Realmente agiliza muito a sua usabilidade É uma coisa que eu gosto muito Tem a opção de aplicativos gêmeos Você pode usar alguns aplicativos repetidos ali ó Você que tem dois apps, duas linhas Enfim Alguns apps ali você pode usar duas contas Uma coisa legal que ele também É um modo de gestos aqui Com o nó do dedo Com esse nózinho Com o tempo você consegue fazer Com o dedo normal Mas primeiramente com o nó do dedo Você faz alguns gestos que eu acho bem legal Um exemplo Quer entrar no e-mail Ó Com o nó do dedo Faça um E Ele vai pro seu e-mail Tô aqui Eu quero ir pra minhas músicas Tô aqui nas minhas músicas Eu quero ir pra câmera Tô aqui na câmera Quero ir pro WhatsApp Podem ver que sai meio ó Um rainho Tá vendo ó Outra coisa que é bacana É o print Um exemplo Eu quero printar algo ó Faço um círculo aqui Você escolhe o círculo Ou quadrado Enfim Do jeito que você quiser Seleciona a parte que você quer printar Pode editar também Você pode pôr ali ó O mosaico Pode escrever na foto É muito muito útil Eu gosto muito disso No geral É uma interface Muito muito bacana No áudio É um aparelho Que tem uma qualidade de áudio Tanto no fone Quanto nos altos falantes E o melhor Com o alto falante É estéreo Sai som aqui por cima E por baixo Não é tão alto Mas não é baixo não A qualidade é muito muito boa Você vai gostar Na sua câmera É um dos pontos fortes Uma das coisas Que eu fiquei mais impressionado Na parte de trás Ela tem duas câmeras Uma de 12 megapixels A outra de 20 As duas com abertura 1.8 E com estabilização ótica De imagem Então estabilização É física Realmente existe Com leite Slyka Ou Leica Como queiram Que é uma das melhores lentes Para fotografia Realmente Dá um grau Aqui nessa câmera Ele filma em 4K E Full HD 60 frames Sua câmera frontal É de 8 megapixels Com abertura 1.9 São câmeras realmente Muito boas Na câmera realmente Ela tem uma qualidade Muito muito boa Na câmera aqui pro lado Você tem várias configurações É muito legal isso aqui Galera Dá uma olhada nisso aqui Tem muitas opções Bem legais Tem essa pintura de luz Aqui ó Que você faz vários efeitos Muito, muito, muito loucos Mesmo Deixa o rastro de luz Aquela pintura no céu Você abre ao máximo O obturador ali E deixa ele um tempo Só que tem que estar Num tripézinho ali Totalmente estático Né galera Mas é bacana E vários outros modos Tem essa opção aqui Que você predefine as cores Ou padrão Ou cores vivas Ou cores suaves Eu geralmente gosto De deixar no padrão Mas depende do lugar Onde você vai tirar Se for de paisagem Cores vivas Fica bem legal Tem o modo retrato Aqui ó Que você pode ativar ele Pra tirar fotos e retratos Mas o melhor É isso aqui ó O melhor é esse modo De abertura Que você seleciona Tira a foto E seleciona A abertura dela Depois de tirar a foto Então dá aquele efeito Buquê Louco Um exemplo mesmo Essa foto aqui ó Eu tirei a foto Pode ver o fundo desfocado Porém eu posso aqui ó Selecionar A abertura que eu quero Aqui tá 4.0 Aqui diminui Quanto menos Mais desfocado fica Viu galera Ó Vai até Vai até 16 ó Vamos deixar Não aqui já é muita coisa Mas vamos deixar muita coisa Só pra vocês terem uma ideia mesmo Ó como fica muito desfocado Fica até Não fica real Então o mais legal é isso É o efeito desfoque E depois você Seleciona Tipo igual o Galaxy Note 8 Faz isso aqui Realmente Dá uma naturalidade Uma coisa que você mais vê Na internet aí São todo mundo usando Modo buquê Cara nunca fica legal realmente Nunca fica natural Por que? Simplesmente o software E a câmera ali Coloca o fundo desfocado E o desfoque aqui Ele não tem realmente Uma noção real De fundo Porque o que faz o fundo Ficar desfocado É a distância que você tá Do plano de fundo Depende a milimetragem da lente Enfim Então Meu De 10 fotos 9 saem artificiais E com esse modo não Você seleciona A naturalidade da foto A abertura E você pode escolher ainda Onde você quer Você quer o desfoque na frente Você quer o desfoque atrás Você Seleciona onde Fica realmente Muito legal Isso aqui Meu Essa câmera é muito Muito boa Desse outro lado Você vai achar mais configurações Outra coisa que eu gostei demais Aqui galera É sua câmera O modo manual Esse modo manual Aqui Acho que é um dos melhores Modos manuais Que eu já vi Numa câmera Você consegue mexer Aqui ó No ISO Que é uma coisa Até meio que básica Em modos manuais A abertura da câmera Você consegue mexer Você consegue mexer O foco Que tipo de foco Que é Exposição Enfim Bastante coisa Cara Balanço de branco É um modo manual Poderia dizer ali Que chega o seu modo manual Melhor até Do que o da Samsung Cara É muito legal Outra coisa Muito top É que ó Ele tem um modo manual Também para vídeos Cara Você consegue ter um modo manual Em vídeo Para você que cria conteúdo Poder colocar câmera no tripé Escolher Luz Selecionar Tudo Meu Isso aqui é muito Muito legal No geral Posso dizer que é uma câmera Maravilhosa Ainda mais pelo preço do aparelho Se eu escolher uma câmera Vale muito a pena E o vídeo foi esse Se você gostou Já sabe Tem o link na descrição Para todas as versões O P10 Plus E o P10 E a gente já vai E você já sabe Respeite seu pai E sua mãe Se o bebê não dirija Sexo só de camisinha Não use drogas E fiquem com Deus Valeu